E aí pessoal, tudo bom? Vou mostrar pra vocês aqui a troca da capa do volante da minha X-Terra, tá? Teve um vídeo aí que eu tentei filmar dirigindo, né? Aí dá pra ver na câmera que a capa tava bem traquelada, bem rasgada, né? Quando eu comprei o carro já veio com uma capa no volante e a X-Terra tem um volante já encapado com couro, tá? E aí eu sem muita pretensão fui tirar a capa que tava no carro, né? Que tinha colocado. E eu já tinha comprado há bastante tempo uma capa substituta pro meu volante. E aí quando eu tirei, eu não filmei porque eu tava sem pretensão, eu tirei e tava muito ruim. E aí acabei arrancando a capa que colocaram e a capa ali de novo tava rasgada, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora que aí eu filmei a recuperação, né? Como é que eu troquei e coloquei a capa que eu tinha comprado há mais tempo. Então meus amigos, eu vou tentar resolver um problema do volante da X-Terra aqui, ó. Como eu mostrei anteriormente, né? Eu tirei a capa dele. Ele tá bem bonitinho por dentro. Mas, olha aqui, ó, a borracha. Não sei se vocês conseguirem ver aí. Ela tá solta, ó. Ela gira. Tá vendo? Aqui não. Tá vendo? Aqui não, ó. Essa parte aqui não. Mas nessa parte aqui ela tá girando. Qual vai ser a minha estratégia pra consertar isso? Antes de eu colocar a capa nova, tá? Cola. Como é que eu vou colar ali dentro? Eu comprei essa seringa aqui, com uma agulha veterinária, que é a maior que tem. Eu vou tirar a cola e vou injetar por aqui, ó. Furinho aqui. E vou injetar lá dentro. Não vai ter como eu filmar. Eu tô sem mão aqui pra segurar. Mas dá pra vocês entenderem o que eu vou fazer. É que caiu a agulha. Ou dá pra entender o que eu vou fazer, né? E aí, vou deixar de hoje pra manhã pra secar. Amanhã eu vou colocar a capa. E aí eu mostro pra vocês se funcionou ou não. Tá? Mal não vai fazer, né? Aí, espero. Vamos tentar. Já coloquei a cola aqui. Entrou legal. Tem um cheiro de cola de sapato. Então, vamos aplicar ali. Bem, pessoal. Vou começar aqui, ó. Colocar a capa. O kit que eu comprei. Acho que todo kit que você compra aí no Mercado Livre, ele vem com a linha. Vem com cola, né? Isso aqui é a cola que veio. Vou usar uma cola minha que já tá aberta ali pra não abrir. Tesoura não vem, né? Eu tenho. Manual. Mas, além de ler o manual, geralmente eles têm vídeo no YouTube, né? Aqui no volante, ele tem um lado pra pôr. Tem uma indicação aqui. Tá vendo? Esse lado aqui é o lado de fora. Que é onde isso aqui é maior. Esse detalhe aqui é maior. Tá vendo? Aqui dentro, você passar a mão e ver que é menor. Então, esse encaixe aqui é menor. Então, primeiro a gente põe o volante no lugar. Põe a capa no lugar. Vai colar ela. Depois que ela tá colada, vai costurar. Eu não vou mostrar pra vocês isso, porque tem o vídeo aí dos próprios fabricantes aí, dos vendedores, que é oficial, que mostra com detalhe. Eu vou fazer igual qualquer um iria fazer a primeira vez aí. Depois eu mostro como é que ficou, já que eu nunca fiz isso. E vocês vão ver se vale a pena fazer ou não. A questão de colar, aquela parte tá bastante solta aqui. Eu colei. Ó, ficou duro. Tá vendo? Agora não tá soltando mais. Porque senão não ia ficar bom. Mesmo botando a capa, tá? Isso é que as pessoas acho que seguram aqui, ficam forçando o volante, não sei. Eu não tenho mania de segurar aqui. Aqui embaixo não trava. Não precisa fazer nada. Essa parte de baixo. Então, eu sou aqui. Com uma agulha fininha. Eu injetei cola aqui. E aí ficou bom. Tá? Vamos montar agora, ver como é que fica. Bem, então já coloquei ela aqui no lugar, ó. Tá? Falta colar ainda, mas eu vou mostrar pra vocês um detalhe que acho que vale a pena. Essas dobras aqui, quando a gente vai montar a capa, é a parte mais importante. Essa capa aqui eu gostei porque ela tem essa dobra, essa costura pequena. Geralmente é uma aba larga. E isso deixa um relevo no volante. A outra coisa é que o volante da X-Terra tem isso aqui, ó. O gato adora a X-Terra. É só falar que eu vou mexer na X-Terra que o gato vem. Ó, aqui tem uma entrada no volante. Então, isso aqui, ó, encaixa aqui. E aí permite, se você encaixar certinho... Ah, bozinei. Encaixar certinho, não vai ficar um relevo alto no volante. Igual, às vezes, com uma marca alta no volante, fica feio. É porque a capa que você colocou não tem esse acabamento bom. E nem o volante, às vezes, tem essa entrada aqui. Então, se for pra X-Terra, é bom olhar, tá? Isso aqui depois vai entrar aqui, ó. O que a pessoa que vem me indica? Você vai passar a cola de contato em tudo. Cuidado pra não passar na borda. E aquela cola rápida aqui, pra segurar aqui. Olha a situação que o gato tá fazendo aqui, olha. Sai daí, gato. X-Terra é sempre uma diversão, né? Vamos colar agora. Aí, meus amigos, o resultado final. Não ficou profissional, né? Mas... Ficou melhor do que tava, né? Então, aquela capa tava muito feia. E o volante da X-Terra tem uma capa de couro. Então, eu tive que tirar duas capas. Uma capa que já tinha sido posta por cima. E a capa original, que é bem parecida com essa, tá? Tem esse relevo aqui nesse furadinho. Um couro furadinho. Isso aqui não é couro, né? Isso aqui é... É um couro sintético, né? Que o pessoal chama lá. Porque ele estica, é mais fácil de colocar. Se fosse couro de verdade, seria bem mais difícil montar. Pra finalizar, é... Minha sugestão. Se você tem alguém na sua cidade que pode colocar pra você um profissional de qualidade, é melhor você levar pra um profissional colocar, tá? Eu aqui não conheço ninguém que põe. O pessoal só quer vender a capa inteira. Com tudo, eu tinha capa. Então, não custava nada eu mesmo colocar, tá? Ou se você tem alguém na sua família que é bom de costura também, né? Vai costurar fácil isso daqui. Mas é mais complicado você colocar se você não tem costume de mexer com isso. Igual eu também não tenho costume, né? Mas se eu conseguir colocar mais ou menos a contento, tá? O meu medo era levar pra alguém colocar e alguém montar pior do que eu conseguiria colocar. Então, pro meu nível de exigência no momento, tá bom. Valeu, pessoal. Grande abraço pra vocês. Peace.